Foi cirúrgico o Timbote! Uma grande vitória, segunda vitória seguida! E ele recupera o seu moral, recupera a confiança! Aí está The Barbarian! E o que ele fez com o Rafael Sapo, Marcelo Alonso? Conectou realmente o óbito preciso, é o que a gente vinha falando, o jogo dele, o casamento estilístico. É complicado, ele defende bem as quedas e tem a mão muito pesada. Apesar do brasileiro já ter mostrado seu queixo com atletas até mais duros que o Timbote e mais bem ranqueados, né? Como, por exemplo, o Ryan Hall, o Chris Camuso e outros strikers e saiu melhor. Mas é isso aí, a MMA é um golpe que entra, tem que levantar a cabeça, voltar aos treinos. E como ele bem disse, ali é um atleta que tem consciência, tem a cabeça no lugar. Excelente mestre, Vinícius Dracolino e Renzo Grace. É voltar para a academia, levantar a cabeça, voltar a treinar. E aí, o pessoal, 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 o pessoal